Mudaram as estações Nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim, tão diferente Se lembra quando a gente Chegou um dia a acreditar Que tudo era pra sempre Sem saber Que o pra sempre 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 Bom dia, turma Bom dia Todo mundo lembrou da redação que eu pedi pra fazer Durante as férias E aí, quem vai ser o primeiro? Tomara que não seja Tomara que não seja Tomara que não seja Fabinho De pé e mais alto Minhas férias Minhas férias foram as piores férias do mundo Eu quero esquecer elas até o final da minha vida Tudo começou no trabalho do meu pai O meu pai trabalha numa empresa séria Mas muito séria A entrega está garantida O escritório vai dar uma paradinha para o Réveillon Isso Não, depois volta Pode ficar tranquilo que vai chegar, tá? Olha só que parada maneira, preste atenção Você me interrompeu para mostrar isso Quer saber como é que eu faço? Não, não faço questão não Olha, você está tenso, cara O que está acontecendo contigo? Todo mundo se divertindo O pessoal dançando aí O pessoal animado pra caramba Você desse jeito aí Há mais de seis horas já Não, o relógio está errado São cinco horas Alguém adiantou Fica quieto Fica quieto Eu que adiantei Aliás, todo ano eu que adianto o relógio Todo mundo sabe disso, lembra? Já sabe, é? Tá bom, deixa isso pra lá Eu vim aqui pra fazer uma proposta pra você E recusar A proposta é maneiraça Eu arrumei uma casa de praia Pra gente passar o final de ano Obrigado, eu vou pra Budi Vou ficar na casa da minha cunhada Não, mas a casa é a melhor casa da região, cara Sama é pau? Boa tarde Oi, Bárbara Ei, a bruxa A bruxa A bruxa Você tá pegando a bruxa Vai ser só aqui, ó Sai pra lá Ali, ali, ó Promoção? Pois é São Paulo me espera Olha, parabéns, Bárbara Você vai fazer falta aqui E você já sabe quem é que vai entrar no seu lugar? Não Já pode ir pensando na decoração dessa sala Você é o novo gerente Muito obrigado, Bárbara Mas com tanta gente com mais tempo de casa do que eu Mais bem preparado do que eu Vamos ser francos, Alê Só tem imbecis aqui dentro Mas parece que esses imbecis gostam de você, né? Não, não Eu não tenho certeza se eu sou muito querido por aqui, não Mas quem liga pra ser querido? Gerentes não nascem pra ser queridos Eu até acho Acho Que me chamam de bruxa aqui dentro Você já ouviu alguma coisa? Nunca Amanhã mesmo eu tiro as minhas coisas e te passo as pendências por mensagem Fica bem Deixa comigo Ah, só te peço uma coisa Que mantenha em segredo pelo menos até o ano que vem Com certeza Segredo total Feliz ano novo Oi, Alexandre Oi, Rocha Tanto feliz ano novo pra bruxa O que vocês estavam conversando? Sobre trabalho, o que mais podia ser? Sobre o babado mais bombástico do ano? Tem uma secretária da matriz de São Paulo Que o Borges, a filial de Belson, tá pegando Que contou pra ele Que contou pro Suárez Lá da filial de Vitória, sabe? Então, me contou que a bruxa tá indo pra São Paulo Tá sabendo de alguma coisa? Não, Rocha Bom, se tu souber, tu fala uma coisa pra mim, tá? Eu tenho 15 anos de empresa E eu vou ficar putaço Se alguém passar na minha frente Deixa eu falando sozinho Oi, amor Tudo bem? O que foi? A Roberta excluiu o agente da viagem pra Búzios O quê? Por quê? Mas hoje? Não, por quê? Porque o imbecil do Tadeu só ficou sabendo hoje Que a gente ia viajar E ele não quer que a gente viaje com ele Ele não esqueceu que eu Que eu apontei uma faca pra ele Não apontou, não Você cortou ele Furei É bem diferente E depois foi uma furadinha É, um furinho Eu tava de TPM também, Alexandre Não se esqueça disso Ah, e o que que é também, Alexandre? Você vai ficar me julgando agora? Calma, Renata, calma Desculpa, não Mas você não tinha pedido desculpas a ele Ele não tinha aceitado Eu pedi? Eu mandei mensagem pelo WhatsApp Ele não respondeu? Ele não respondeu Mas eu tenho certeza que ele viu Porque ele tinha lá aqueles Aqueles dois risquinhos azuis Amor, vamos fazer o seguinte Depois a gente conversa sobre isso A gente pode fazer uma lentilha Passa ano novo em casa Eu não vou ficar num feriado de Réveillon Trancafiada dentro de um apartamento Cozinhando lentilha Com três crianças Amor, como é que a gente vai conseguir uma casa Na véspera da véspera do ano novo? Tá tudo lotado Se vira Amor? Ô, ô Limão Eu queria falar contigo um negócio da casa Agora? É, não, não, tudo bem Agora não Eu vou dar uma espéria Pode falar, pode falar Não, mas eu espero aí Chega aí, vem cá Que tranquilo aí Aproveita o momento Dá uma olhadinha aqui Ô, pessoal, vem aqui Espera aqui Foi o meu ou foi o seu? Foi o meu ou foi o seu? O meu, é Caramba Ah, Thiago Fala aí, Thiagão Tranquilo no mamilo? É, como é que é? Se tem vaga na casa Eu já falei que tem vaga na casa E a casa é top de linha Manja Não, eu sei Eu sei, você já me falou isso A casa tem piscina Tem surrasqueira Tem campo de golfe Não, eu tô entendendo Eu quero saber onde é que ela fica Ah, eu não sei onde é que ela fica Não lembro o nome da cidade agora Não é pé de Búzios? Búzios? Dá pra ir de uno De uno? Um no pé ou no outro É pertinho, dá pra ir a pé Tá bom, então fecha comigo Eu pago antecipado Tá pago antecipado? É Então, peraí, peraí Ô, Thiagão Você rodou, irmão Dançou Depois eu te explico melhor Tá bom Um abraço e um beijo Só se for da família Valeu, tchau Olha só Negócio fechado, então, né? Fechado Então, aperta aqui Opa, não vou Não, não tô Agora não Leva uma lembrança do amigo Que isso? É eu, hein Não, eu não vou, não Tá bom Opa Foi o meu ou o seu? Perdeu a sensibilidade, né, Lê? Já no dia seguinte A viagem começou a dar problema O Lima? A gente vai viajar com o Lima, Alexandre Cavalo dado, não se olha os dentes Prefiro viajar com o cavalo Fabinho, bebe a latininha Fora da rua Ele é uma gente boa Sim, acontece que aquela mulher dele A Jussara é uma fingida, Alexandre E eu detesto gente fingida Ainda bem que eu consigo disfarçar Ah, tá, por favor A casa presta, pelo menos? Ah, é boa, enorme E vai dar até pra gente tirar Um tempinho pra gente Aí, Alexandre Tá embossando a viga com a patroa, né? Parabéns Oi, crianças Oi, tio Oi, Jussara Olha aí, Lê Bom Lima, esse carro não é da empresa? Fica quieto, parceiro Eu peguei esse carro emprestado Pra gente poder viajar Não tem nenhum gerente que tá sabendo disso E não vai ser você que vai me dedurar, né, Lê? Não, claro que não Bom dia, Jussara, querida Oi Agora eu não entendi pra que é tanto ventilador, hein? Você tá sabendo pra onde você vai, Renato? Você vai pra praia Praia é calor Por isso que eu tô levando ventilador primeiro Melhor vocês levarem ventilador pra vocês Amor, a gente tem ventilador? Agora eu não entendi tua pergunta, Alexandre Lá na casa não tem ar-condicionado? Lima, a casa não era perfeita? A casa é ótima, a casa é sensacional É uma casa rústica, né? Rústica? Que papo é essa de rústica? Amor, é normal esse tipo de casa rústica em Búzios Não, não é Búzios não, é Maringuaba É Maringuaba Maringuaba Que merda é essa de Maringuaba? Que lugar é esse, Alexandre? Entre Maringuaba Grande e Maringuabinha Ali, na meiuca, pertinho de Búzios, né? Uma horinha de carro Ah, tô brincando Ah, tá brincando Ele tá brincando Cinquenta e cinco minutos Cinquenta e cinco Ah, tranquilo Vem aqui, Alexandre, só um minutinho Ainda dá pra desistir? Ah, o que que chamou ela? Oi, eu não vou, já chamei ele Eu paguei adiantado Eu mereço Cala a bomba E quem mais vai? Não sei, o Lima convidou meio mundo lá do trabalho Alexandre Salomão, quem diria? Viajando com a plebe Fez promessa esse ano? Vou fazer caridade pros pobres Na verdade, eu só prometi não me aborrecer com bobagem, Rosa Oi, Vanete Oi, Renata, tudo bom? Tudo bom? Que barriga linda Tá de quanto tempo? Oito meses É assim pra qualquer momento Qualquer minuto É, mas meu pai já me ensinou a fazer um partimento É isso aí, minha filha Vai que o Rochinha decide vir mais cedo Estamos preparadíssimos Uau, então podemos ter emoções? Ideal pra relaxar num feriado Eu também tô a flor na pele Aí, pessoal O Diguinho falou que vai depois Agora é partir o praia Vamos lá, vamos lá A menina sabe o pau? A nossa viagem começou bem Cheia de alegria Que durou pouco Mãe, falta muito Fabinho, meu filho Você já perguntou isso 20 vezes Não irrita a sua mãe Eu já estou irritada Renata, meu amor Você vai voltar a trabalhar na revista quando? Alexandre, se você não gosta de falar do seu trabalho Eu também não quero falar do meu Mãe, posso te fazer uma pergunta? Pode, Tinha Falta muito Eu já respondi pro Fabinho Mas não respondeu pra mim Tá, vai demorar Vai demorar muito Agora todo mundo quieto Ok? Peraí, eu não perguntei nada Ai, meu pai Ah, pergunta, Bebela Posso comprar um sacolé? Eu também quero Não tem sacolé nenhum A gente não sabe De onde vem esse sorvete Quem fez Que água eles usam Tem que ser muito burro Pra tomar um troço desses Acho que vai demorar um pouquinho Me engarrafado, né? Tá achando, Lima? Faz duas horas que eu não sei comer a bunda Tá, mas não é assim Tá só um pouquinho parado isso aí Tá pior se a gente tivesse em coma Aê, pai, comprou outro sacolé? Outro? Larga do seu olho grande, Pitoco Tu já tomou um de manga, um de abacaxi? Esse é um terceiro Lima, se esse garoto não parar Eu vou começar por ele Pitoco Ô, mãe, tem sinal de Wi-Fi por aqui? Tem Não é daquela bananeira ali? Naquela bananeira que dá sinal de Wi-Fi Sabe qual é senho? Não Não me enche o sapo Escreve tudo junto Calma, calma Calma, calma Ai, calma O sapo Chega É, mãe Criança não tem que descer lá Criança não tem que ter joguinho Na sua idade, a senhora é piolho Calma, minha fobolete Pior do que tu tá aí, não vai ficar, não Ai, não me chama de fobolete Ô, mãe Ô, pai, eu acho que o Pitoco vai vomitar Tem que ter um saco de elástico, viu? E o meu menino, como é que tá? Olha o biquíni Olha o biquíni Aqui na minha mão tem promoção Vai um biquíni aí pra gatinha? Como é que é, palhaça? Um biquíni pra gatinha Um biquíni pra gatinha, menina, tem 15 anos Sai daqui Pai Pai Pega o pedófilo Pai Queria ver, eu gostei Queria ver, o quê? Gostou Minha filha, pensa um pouquinho Meio da noite, o cara vendendo biquíni pra gatinha Porra, cilada na certa Você tá viajando? Você tá viajando? E de salvar tua vida Alexandre trocou de carro de novo Deve ter ganhado aumento Eu vi ele conversando com a Bruxa Eu tô há 15 anos naquela empresa Ai, Rocha, vira o disco, por favor Desculpa Já, paciência E a água é essa aqui? Ih, não tá mesmo? Estourou a bolsa! Meu filho vai nascer! Não tem nada, Rocha Meu filho vai nascer! Meu filho, pega a cana que você dá por favor! Meu filho, vai nascer! Respirando, que nem cachorriga Cachorrinho, respira Que cachorrinho, o quê, Rocha? Eu vou morder você Tem bolso estourando coisa nenhuma Ih, gente, que amolação E essa água toda? Ah, é da minha garrafinha aqui que abriu Agora que eu vi, aqui, ó Tá aberta Bom, pelo menos você já viu Que a gente tá preparado, né? Ô, mãe Eu zerei meu jogo O que que eu faço? Eu também já zerei minha paciência, Fabinho Não tô perturbando ninguém Pai, me empresta seu celular Pra jogar o joguinho? Filho, o celular do papai É só pra trabalho Não dá pra emprestar Eu tenho que ficar sempre em contato Com os colegas do trabalho Ali, você tem uma lanterna pra emprestar aí? Pra quê? Tô precisando colocar o quibe pra escorregar no tuboágua Hã? Enforcar o pescoço da jiboia O quê? Oi? Levar o homem do interior pra conhecer o litoral Eu não tô entendendo o que você tá falando Ele quer cagar, Alexandre Eu tava poupando as crianças, né? A gente já tinha entendido tão bem Eu não tenho lanterna, não Leva seu celular Não dá O Pitoco acabou com a bateria todinha jogando o Conde Cruz Onde quê? Onde Cruz Não, é melhor eu ir com você Então, sem querer abusar Você não tem papel higiênico, hein, não? Papel Demora muito, não Que o bico do urubu já tá beliscando a cueca Rapidinho Arriscado pra todo mundo Não dá pra segurar, não? Não, meu irmão Ainda bem que eu tenho controle sobre o meu franzidinho Que não tava dando pra segurar, não Ilumina aí, ilumina aí Você vai entrar nesse mato aí? Eu não consigo fazer em qualquer lugar Eu preciso de um pouco de privacidade E conforto, que é pra dar uma relaxada no girassol Alô? Clareia aí, irmão! Oi, oi, Bárbara, como vai? Recebeu minha mensagem? Tava vendo agora Pode falar, o que que houve? A matriz quer um corte de pessoal pra depois do feriado Como assim? Mas podia ter falado antes Vai afinar, Le? Não, claro que não Relaxa É só escolher alguém e mandar embora Mas como é que eu vou saber quem é que eu vou demitir? Não sei Escolhe quem fizer mais merda Ai, Alê Valeu, irmão, valeu O bagulho tava doido O padrão, a terceira perna saiu esmerilhando com os pino farrisca Tu tinha que ter visto, irmão A viagem ainda demorou umas nove horas depois daquilo Quer dizer, eu dormi Você só que eu me lembro Aqui, chegando aqui Você não tá carregando o trabalho não Tu não vai tão carregando o trabalho não Não vai me lembrar Não vai me lembrar Não vai me lembrar Não vai me lembrar Tá deixando? Espera. 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 Pessoal, pelo amor de Deus, não vamos nos deixar levar pela primeira impressão. Valeu. E nem pela segunda. Ô, Limeira. Fala aí. Tem uma pichação no muro ali que tá dizendo que CR esteve aqui. É comando roxo. É que nem comando vermelho. Só que é muito pior. Porque os caras são brabos mesmo. Quando é em cima de pichar muro, eles picham mesmo. É, mas picharam aqui dentro. Ah, que merda! Gente, olha só. É só dar uma ajeitadinha que essa casa vai ficar lindaça, pô. E quem é que vai dar uma ajeitadinha, Lima? O Luciano Huck? O Celso Portioli. Eu adoro o Celso Portioli. Mas Renata, eu não tô entendendo qual é o seu problema com o meu marido. Eu adorei a casa, porque ele alugou. O que que é, Jussara? Calma, calma. Eu tô ouvindo direito. Por favor. Por favor. É perturbador. É. Mas cadê o senso de aventura? É isso aí, Rosa. Nós somos uma equipe ou não somos? Vou! Vou pegar as malas. Já. Alexandre, vem comigo. Eu quero ir embora agora, Alexandre. Se você for hoje, amanhã faz um dia, Renata. Eu não tô entendendo. Renata, calma. Por favor, dá uma chance. Eu tô tranquila. Ainda. Opa, maravilha. A surrasqueira. Aí eu vi vantagem. Melhor parte da casa pra mim, sabia? Já tô até vendo a maminha chorando na brasa. O quê? O que que tem, garoto? Anões? Que anões são esses? Dunga, feliz, zangado e nervoso. Eu sei os nomes. A questão toda é que eu tenho pavor de anão de jardim. Adoro anão. Eu acho até que eu tô nadir, né, Nanda? Ô, gente, por que a água da piscina é verde, hein? Porque verde é coisa da natureza, né, Kumai? Mãe, você entra na água verde? Não! Nunca! Never! Tirinha, eu tenho certeza que o bicho papão mora aí dentro. Eu acho que o bicho papão morreu adentro. Isso mesmo. Então a gente mantém posição, porque se a gente avançar um pouco mais é capaz de acharmos um cemitério índio aí dentro. Opa, parquinho! Ei, volta! Volta aqui! Ai, isso é só de teto, de chucucate. Chucundonga. Ai, esse é de chucucate de febre amarela. Ai, eu tô passando mal. Pelo amor de Deus, esse lugar é o paraíso. Ai, é o quê? Me ajuda! Gente, essa cara é sensacional. Ai, cadeira de balanço, tem televisão. Três em um. Revista aqui. Tem revista, Renata. Ah! Nossa! Não sabia. Os mamonas morreram. Ai, eu gostava dele. Só vê isso aqui, Vara. Só vê isso aqui. Ai, a menina falou um negócio pra você. Tinha tesão nesse dinho. Como é que é, Jussara? Não, eu tô dizendo que eu... Admiração. Admiração, né? De talento. Talento. Ah, eu sabia. Não tem sinal de celular aqui em lugar nenhum. Ó, eu avisei que essa casa era rústica. Rústica é o cacete. Tá? Isso aqui é o museu. Tudo que não se quer mais em casa a gente traz pra cá. Menos, Renata. Por favor. Deixa, Lima. Deixa isso pra lá. Sabe por quê? Porque tem gente que se sente melhor do que os outros. Não, não é nada disso. Eu não tô falando contigo. Toma. Bem feito. Ô, Limeira. Acabei de verificar. Só tem três quartos pra todo mundo. Pois é. Eu acho que dá e sobra, né? Não dá nem sobra, animal. Você esqueceu que o Diguinho tá vindo pra cá também? Gente, pelo amor de Deus. Estão criando um problema toa. Essa casa é maravilhosa, né? Maravilhosa. Maravilhosa. Tem tudo que a gente precisa aqui. Sabe o que a gente pode fazer? Coloca um colchão do lado do outro e vai ficar até mais divertido, sabe? A gente pode dormir juntinho, dar um cruzo, né? Não dá! Chega! Dormir juntinho é uma merda! Coitado. Você sabe o que é divertido, Lima? Divertido é ir pra casa da minha irmã, em Búzios. Divertido é ir pra um hotel, cinco estrelas. Qualquer lugar que tenha alguma porra de um sinal de celular. Qualquer lugar que não tenha inseto, mato, pô ou anão. Anão? Você viu o anão? Foda-se o anão! Renata, vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Eu pincei. Não. Ai, meu Deus. Arrebentou o nervo asiático. Esse marido dela é um lezado. Renata, calma, porque você está estragando a nossa viagem. Ah, eu? Por acaso então fui eu que trouxe a gente pra esse puxadinho do inferno? Com esses seus amigos idiotas? Fala baixo e eles podem ouvir. Já ouvimos! Na boa, Renata, nós já ficamos em casas de praia pior do que essa. Ah, sim, Alexandre. Há vinte anos atrás quando a gente surfava, transava, fumava uma maconha e hoje em dia nenhum cigarrinho decente eu posso mais. Eu só te peço que por obseque você não distrate os meus colegas. Ah, é? E por quê? Por causa da promoção? Não. Eu vi no teu celular. Fala baixo. Isso é segredo. Por quê? Porque eu vou ter que demitir um deles. Sério? Sério. E com certeza vai ser o Lima, né? Caramba, essa Renata é muito mal amada. Como é que pode, cara? Pelo amor de Deus, fica indignado. O Alê tem que chegar junto ali e dar uma invernizada nas entrefolhas dela pra ver se ela relaxa. Como é que pode? Pensa bem. Como é que pode a mulher falar mal de uma casa bacana igual a essa? Essa casa é uma merda, né, Lima? Como é que é? Você já fez várias cagadas, mas essa daqui é de arregaçar a boca do funil. Eu não tô entendendo. Você falou que isso aqui parecia até a Disneyland. A Disneyland dos infernos. Satanás, o capeta, qualquer Disneyland. Tu era o pateta que ficava lá rodando. Como é que ia fazer, Lima? Ah, já entendi. Isso é amor. Tava aqui defendendo o maridão, né? Que amor o quê? Você escova da mole pra aquela barata descascada da Renata? Isso. Ah, eu, hein? Meu Deus. Quem que tá empurrando? Tô indo? Bom, Lima, Chussara, aproveitar, enfim, que tá todo mundo aqui reunido. Eu queria pedir desculpas, porque eu realmente me estressei um pouco. E, no final das contas, essa casa não é uma casa tão ruim assim. Eu já vi casas piores, com certeza. Na África, por exemplo. Eu acho. Tá desculpada. Tá desculpada o quê? Desculpa, Lima? É o quê que é, Chussara? Calma, calma. 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 O negócio é o seguinte, gente. Que essa casa é uma porcaria, todo mundo já sabe. Ah, sim. Agora, se a gente der uma limpeza, se a gente se unir, pode ficar legal. E se a gente fizer tudo rapidinho, dá até pra pegar uma praia ainda hoje. Aí sim, sentir firmeza. Equipe Samia Paulinhação! Quebra! Quebra tudo o que eu quero ver! Era uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela, não Porque na casa não tinha chão Porque na casa não tinha chão Porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer xixi Porque Pingo Não tinha ali Sóvelopeso Acarea à gleichzeitig Eu vou lá, 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 vacilar É o que está ruim, pode derrubar 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 É o que está errado, e dá para consertar Porque não tem remédio, remédio, viado está É uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar Ok, tribo Samenpao, cá está A divisão dos quartos Eu e Ivanete Ficaremos com um único quarto com ar-condicionado Por quê? Porque nós estamos grávidos, Alexandre O menino precisa de conforto, Alexandre O seu filho ainda está dentro da sua mulher Tem mais conforto que todo mundo, nem pensar Calma, Ivanete Falta de sensibilidade Alexandre, não tem problema Meu amor, a gente fica no quarto Em frente ao banheiro Sério? Você não se importa? Claro que não, imagina A Ivanete está grávida, ela merece Ai, que fofa, gente Obrigada A voz da sapienza feminina Podemos continuar, seu Alexandre? Jussara, Nimeira Vocês ficarão com o quarto ao lado Na cozinha Ai, pra mim eu acho ótimo Porque eu sempre acordo de madrugada Pra beber uma aguinha gelada Você vai atacar a geladeira Você vai atacar a geladeira Você vai atacar a geladeira? Por favor, gente É sempre isso Ai, desculpa Eu fui com o nervoso Estou brincando Respeita Olha aqui, ó Relaxa, ok As crianças ficarão na sala E o Diguinho, quando chegar Ele ficará no quarto No final do corredor Eu sei que tem as caixas Com as comidas velhas lá Os enlatados O Alexandre vai tirar E o Diguinho pode ficar confortável lá Mas acontece que ali, Rocha Não é o quarto Ali é a dispensa Eu sei Mas o Diguinho é baixinho E ele tá solteiro Ué, gente O Diguinho separou? Separou Ele descobriu que a mulher dele Tava colocando ovinho no mato É o que, Rigo? É, assim Ele descobriu que ela tava fazendo Um serviço sem nota De personal treino Coitado Coitado Deve estar arrasado, né? Mas ele não tá muito arrasado, não Fiquei sabendo que ele já tá pegando Uma novinha Mais nova? Nossa, acertou na milhar, ele Meu amor Vamos botar as malas no quarto? Ok, vamos lá Eu também vou Vamos a mãozinha Vem cá, por aqui Dá-lhe certo Por aqui Você tá me chamando de mala? Vai me chamar de mala? Não, você não é mala Você é meu contêiner do amor Contêiner é sua mãe Que é contêiner Contêiner do amor Vou te denunciar na lei Maria da graça Uma jantar Renata Oi Muito obrigada pelo quarto Muito gentil Imagina É o seu momento Meu amor Beijo Orgulhoso de você Por ter cedido o quarto Com ar-condicionado Pra ela Que isso, Alexandre Eu já vi O ar-condicionado Tá quebrado Grande, Diguinho Conseguiu achar? Pô, Lima Longe essa casa, hein? É longe, mas é boa, irmão Vem, meu amor Quero te apresentar Para os meus amigos Gente, eu vou te apresentar Essa aqui é a Ellen Oi, gente Tudo bem? Oi, Ellen Nossa, que bacana Diguinho sempre falou muito bem de vocês Bacana mesmo O Diguinho é que tinha que falar mais sobre você Pra mim, precisa ser Diguinho, como é que você conheceu ela? A Ellen estuda medicina E ela trabalha na clínica pediátrica dos meus filhos Você aceita convênio? Quer saber por quê, Lema? É, só tô preocupado com a saúde das crianças O que é que tá preocupado era com a tua saúde Amor, posso colocar meu biquíni? Deve Fui com vontade Claro, meu amor Tchau 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 Oi, meninas Caralho Gente, eu adorei essa casa Ela é rústica, né? É rústica É, é rústica É, é rústica É, o que que é, Lema? É, então vai, e o que que é? É, eu, hein É, quem é? Ora, mália Vocês viram o corpo da namorada do Diguinho, gente? Benza teu Isso, é muito mais o meu, querida Eu também Sou muito mais o meu É Ah, eu queria Puxa ela simpática É, qual é a tua, Ivanete? Eu não tô te entendendo Oi, gente É, é verdade Tá na cara que aquela ali é uma baita doorna piranha Oi, Lilian Oi Oi Vocês estão precisando de alguma ajuda? Eu não estou precisando de ajuda. Você está precisando de ajuda? Não estou precisando de ajuda. Se quiser... Não, não. Gente, eu ajudo. Obrigada. Sabe o que é? É que não parece que você tem muita intimidade com o negócio de cozinha. Gente, eu adoro cozinhar. Sério? Eu cresci numa casa com sete irmãos. Cozinhava para todo mundo. Vocês precisam mesmo eu provar minha rabada? Nossa, sete irmãos? E você veio de onde? Juiz de fora. Mas teu pai não saia de dentro. Jussara, vamos manter o nível? Ai, Renata. Posso falar? Pode. Eu te achei assim tão chique. Ah. Obrigada. Eu quero chegar na sua idade assim. Na idade. Assim, eu quis dizer que eu te achei linda, sabe? Com tudo em cima. Tudo mentira. Aqui, olha. Toda siliconada. Ô, Jussara, tu me erra. Renata. Todo mundo sabe. Gente, mas o que tem silicone? Eu acho o máximo. Eu também queria colocar. Não, mas espera aí. Aí fica difícil da gente acreditar. Porque você há de convir que qualquer mulher que coloca silicone, ela reconhece automaticamente o silicone da outra. Verdade. Não é? Aqui é um clube. Agora isso aí não é de Deus não, filha. É assim, olha aqui. Gente, deixa eu perguntar um negócio a vocês. Caraca, maluco, cheguei bem na hora da merenda. Tá maluco? Eu não vou te arrebentar. Basta aquele meu impertubação. E ele, bota uma blusa. Mulambata, vamo pra praia! É isso! Gente, aqui ó, aqui eu conheço tudo, tá? Quando eu conheço a frente, essa porfa é o meu local aqui. Você tem certeza que o caminho é esse? Aqui ó, praia. Praia aqui, tá escrito praia aqui. Eu caminho por esse aqui mesmo. Fica tranquilo, vocês tão comigo, vocês tão com Deus. Tá chegando já, peraí. Tá chegando, tá chegando. Vambora, gente. Vambora, gente. Será que ele sabe mesmo onde a gente tá indo? Imagina, com Lima não tem erro. Tá tranquilo, gente. É só seguir esse caminho de areia que a gente vai chegar lá tranquilo. Segura aqui meu chapéu, segura aqui minhas coisas. Tranquilo, né? Pode chegar. E aí, Libera? Ligava pro táxi? Eu tô tranquilo ainda. Que barulho foi esse? Foi nada não, tia. Só uma cobrinha. Opa! Ai, eu acredito que eles fizeram! Sai do cima de mim, Jussara! Ai, por favor! Mulambardo! Presta atenção. As dunas estão logo ali. A praia fica logo depois. É pertinho. Vem comigo, pode vir. Falta só o cabelinho de carrapato. Vem comigo, todo mundo. Pega aqui as coisas. Vem comigo! Não dá mais dúvidas. A gente não falou que tá pertinho. Tá pertinho, tá pertinho. Por que, ó pai? Por que? Eu não aguento mais, ó pai, dá colinho. Ô Pitoco, para de frescura que eu vou plantar mão no teu com o negócio de lavagem, tá legal? Ah, que eu já falei com você que eu não quero esse negócio de violência lá dentro de casa. O garoto não quer colinho? Dá colinho, garoto. Mamãe. Que que é? Pega o chinelo na mão, pega o chinelo. Vem pulando igual sacia. Ô, tem as coisas aqui pra carregar? Como é que eu vou carregar? Tô carregando o homem. Larga ele, pega as coisas. Larga ele. Vambora Pitoco. Não, amor, Renata. Olha a praia! Não falei que tava pertinho, gente? Pelo amor de Deus. Caramba, a gente só vai ter que atravessar essas plantinhas aqui, hein? Plantinha? Isso é plantinha? Isso aí é um monte Kegdos. Kegdos. Cala essa boca. Gente, isso aqui no máximo vai fazer cosquinha na gente. Cosquinha isso daí vai fazer dentro do homem. Ó, Jussara, que que é isso? Eu, hein? Vambora, gente, vambora. Vamo atravessar aqui, vambora. Vem. Lima, você vai ter que eu vou te dar de noite. Vai, vai, vai. Cuidado aí com o ca... Au! Au! Ai, sujei, é piscadinha. Não é nada demais isso. Ai, você vai ver. Vai, Renata. Porra! Ai, eu tô tentando. Ai, eu tô tentando. Ai, eu tô tentando. Ai, eu tô tentando. Cala a boca, hein? Vamo ver pelo lado positivo. A praia tá deserta. Vai ser toda nossa. Vamo lá. Passa, vai ali. Praia deserta. É isso mesmo, Lima. Calma, gente, vamos animar. Que senhor coalho? Bronzeador, chapéu de cega, bronze e óleo. Que senhor na brasa? Lingüista de churrasco? Que senhor? Tá na hora, tá na hora. Bote na água, mas eu posso ficar na beira. Porrazinho, tá? Porrazinho. Ô Alexandre, aquilo ali é uma tenda? É, os árabes usam muito. Nossa, tô me sentindo em Dubai. Ô Alexandre! Tu pare de fazer copo mole e me ajuda a gente, pô! Tô de saco, cheio desse rocha, fica dando ordem o dia todo. Esse cara é um mala. Deus a Deus, aqui tem sinal. Ah, graças a Deus. Alexandre! Eu vou ser diguinho. É muito bom ver você feliz desse jeito, viu? E bota feliz nisso, irmão. Mas eu queria tá mais feliz. Como assim? Eu sinto inveja de vocês. Sinto muita falta da minha família, dos meus filhos. O que é isso, diguinho? Toma aqui, toma aqui, filhão. Olha aí. Eu entendo você. Eu acho que família é importante também, né? Eu... Sinceridade, eu não sei se... Se eu conseguiria viver sem a minha família, sem os meus filhos, principalmente. Vai, brinca com a gente! Vem! Não, não, vai, 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 vai. Vai brincar, vai brincar, depois eu brinco com você. Ai, seu chato! Vai brincar com a gente! Eu não sei se o meu namoro com a Helen vai durar. Ela é legal, mas só pensa em sexo. Sexo, sexo. Pô, eu não sou uma máquina. É de manhã, à tarde, à noite. É lingerie nova, é fantasia, é chamar amiga. Amiga? Sempre novidade. Cansa. Vocês sabem o que é isso? Você passou o filtro solar nas crianças, Renata? Ih, não, esqueci, menina Alexandre! Alexandre, cadê o filtro solar? Renata, olha só. Eu comprei vários que estavam em promoção aqui, ó. Ah, ótimo. Um homem prevenido vale por seis aqui. Obrigada, Lima. Tininha, vem cá! Ai, Renata, eu gosto tanto dessa revista, posso ver? Pode, claro. Você ainda tá trabalhando nela? Eu acho tão fashion. Mas eu sou muito fashion, não é, querida? É, é você. E classe é uma coisa que eu amo. Caroline! Enzo! Vem com minha caraça que tá esfriando! Enzo, gente, quem é Enzo? Quem é Enzo, Manete? Quem é Enzo? É Pitoco. Gente, o nome do Pitoco é Enzo. O que que tem? Toda raia pode ter um filho chamado Enzo. Eu não posso. Pode sim, problema nenhum, não. Entendi. Problema nenhum. É que não combina, né, Jussara? Eu, sinceramente, achei que o nome dele pudesse ser Janderson, Wanderson, Clayson, Joilson, qualquer outro. Quanto ao problema, Renata? Eu não quis botar nome de pobre no meu filho. E foi escolher justamente Enzo, nome italiano. Pitoco tem cara de qualquer coisa. Menos de menino italiano. É verdade. É Enzo sim, meu amor. Aceita que dois menos. É Enzo Ferrari de Lima. Ainda tem Ferrari no meio? Ai, meu Deus! Quem foi que permitiu isso? E daí? Qual o problema? Eu gosto de carro. Eu gosto de Ferrari. Então é isso aí mesmo. Não tem problema nenhum, né? Alê, vamos tocar uma? Toda vez que eu chego em casa A barata da amiguinha tá na minha cama Toda vez que eu chego em casa 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 Eu vou comprar uma bota pra mim, dêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Tenta coisa pra dar pra mulher, vai dar uma borrachada? Paga o borracha, que tu é borracha mole, agora confirmou mesmo. Eu não quero tocar muito, eu não quero tocar mais. Ai, mãe, para falar da mico, você não tem vergonha, não? Nós não estamos aqui. Renata, vem tirar foto. Olha isso, minha filha, vem tirar foto. Eu tiro, eu tiro. Entra aí, entra aí, vem Renata, entra aí que eu tiro. Você tá doido? Não, fica ali. Eu vou pegar a foto, não, eu tô toda inchada. Deixa que eu tire, vai lá. Vai lá, vou deixar a mulher. Eu vou, eu vou. Aqui, manda a Renata na minha frente. Olha o xodri. O que que foi? Olha o xodri. Olha o xodri. Tira a mão daí, Nil. Ela botou a mão no meu peito. Não sei se você quer, é eu, hein? Bota a mão no peito. Pelo peito é meu, hein? Vamos lá, hein? Avacaxi! Com a mão, tira! Minha filha, você tem que tirar a tua mulher já essa coisa. É que desfocou aqui, eu vou tirar a outra. Espera aí. Vamos lá. Olha! A gente tá pronto, calma! Vai, Vanette, anda! Tira o dedo! A gente tá gritando nos meus ouvidos. Só vai meter seu como um papão. Vamos parar aqui. Aí, só vai te botar outro. Tá aqui, ó. Estou segurando aqui, segura. É o que? Anda, Vanette! Oi, Vanette! Aleluia! Dá aqui, dá aqui o celular. Deixa eu ver se ficou bom. É só pra te voar do meu marido? Ficou boa, hein? Que cara é essa, mulher? Não, é que vocês ficaram lindos. Não liga não! Grave de si mesmo! Lima, parte de hoje, tu vai do picador na Zé. Eu quero desligar lá de frente do portal. Ah! Ô, Lima! Lima! O que foi, Jussara? E gritando... Nossa! Que isso? Me esperando desse jeito que eu gosto, assim. Toda cheirosinha. Quer tomar um banhezinho? Que mané tomar banhezinho? Esse chuveiro tá dando choque. É sinal que tá funcionando, então. Funcionando igual teu nariz, né, Lima? Ô, Jussara, isso dá uma explicação científica pra isso, Jussara. É que é pura eletrônica. Você sabia que esse teu corpinho maravilhoso assim é como se fosse um cabo de energia por onde vai passando a corrente elétrica, vai dando choque no corpo? Olha só! Eu não quero fazer telecurso segundo grau. Eu só quero tomar banho, Lima. Minha bunda tá cheia de areia, merda. Coloca o chinelo. Eu não quero tomar banho de chinelo. Então você vai ligando e vai dando pulinho. Como assim ligar e dar pulinho, Lima? É a coisa mais fácil que tem, Jussara. Então vai você dar o pulinho? É simples. Olha só. Você pula e vira o registro. 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 Assim, né? Você vai pulando. Vira! Vira! Vira a mão daí! Vira! 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 Ah, Alexandre e Salomão, eu acho que tem sabão na caixa d'água, aquele mato alto atrás da casa, um viveiro de mosquito, foco de dengue, chikungunya, zika, olha a tela. Isso é tela de gente? É toda apurada, você tem que dar um jeito nisso. Eu tô de saco cheio de você ficar dando ódio o tempo todo. Resolvi você, para de mandar em mim, cara. Credo, coleguinha, eu só queria me ajudar. O Alexandre, não tô entendendo, eu entupi essas crianças de protetor solar e parece que elas foram cozinhadas em Dendê? É que o sol tava muito forte, amor, e elas passaram o dia todo dentro d'água, normal. Ah, eu sei, acontece que esse protetor solar aqui diz que não sai na água. Tá lendo sem óculos? Tá lendo. Ih, é, aqui diz coisa pior. Ô, Lima, você fez a gente usar protetor solar vencido? Como assim vencido? Eu comprei esse protetor não tem nem cinco anos. Cinco anos? Qualquer retardado sabe que isso aqui vence em dois. Qual o seu problema, Renata? O problema é que o responsável do teu marido fez as minhas crianças usarem protetor solar vencido e agora eles estão tão vermelhos que eles brilham até no escuro. Irresponsável não, tá? Tá todo mundo de boa aqui. Ó, eu passei esse protetor em mim, passei nas crianças. Tem alguém queimado aqui? Não. Na Jussara eu passei uns quatro litros. Quatro litros passou na tua mãe. Eu, você é a burra que não deu, Renata. Eu passei em mim. Eu tô queimada? Alexandre, o que é que eu respondo sem ser presa? Responde nada não, amor. E não tem nada que responder mesmo, só histérica. O filho não é teu, Alexandre? Você que tinha que ter visto a validade do produto. Tinha que botar alguma coisa na minha conta, né, Rocha? Ah, desse jeito fica mole jogar tudo na conta do Limeira. Não é, Alexandre? É isso aí, Rocha. Eu não sei se vocês percebem, mas às vezes fica até um pouco magoado com isso. Olha, Renata. Eu não botei nada na conta do Limeira. Você teve que botar no chão? Não tô discutindo, é fato. Meu amor, fica pianinho. Tô te falando. Vai, comenta, meu amor. Ale, sabe o que o Rocha te adora? Sempre comenta comigo. Amigão mesmo. O que é isso? É depressão pré-parto? Eu não vou ficar chupando o saco. Ai, minha descontração! Ih, descontração! Meu filho, não me abençoe! Não me abençoe! Não me abençoe! Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais, é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa lá, pode falar. Vai pegar água quente e toalha! Não desconta! Vai! Abre o alicate, meu Deus! Por favor, pessoal! Ok, muito obrigado! Eu tô vendo, meu amor! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Não vai passar todo mundo na porta! Olha aí, olha aí! Vai passar os peitos da Jussara, Rocha! Rocha, calma! Tenta aí, abre as pernas! Pera aí, Rocha! Eu tô vendo a cabecinha, meu amor! Pera aí! Rocha, não tem cabeça nenhuma, Rocha! Ai! Ai, 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 ai! O que é? Tenta com isso aqui! O que é isso? É que tem moleque que não tem passe livre! Isso aqui ajuda na... Não vai enfiar isso na minha mulher! Rocha! Oh, Rocha! Livra! Me dá isso aqui! Vai na fé! Obrigado, irmão! Rocha! Eita aí! Abre as pernas! Que cabra pernas! Pera fazer com isso, Rocha! Ele falou que... Que alongar, Rocha! Pera aí! Por que alongar nada, Rocha? Olha aqui, foi alarme falso, tá? Alarme falso? De novo? Não, agora eu menti! Mentiu por quê? É porque eu preciso limpar sua barra com a lei, Rocha! Eu não tô entendendo! Rocha, você não sabe o que eu descobri! E aí, tá tudo bem? Tá! 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 Tá tudo... Tá tudo ótimo! Foi um alarme falso! Ai, graças a Deus! O que essa casa menos precisa agora é de mais uma criança! Vou até acender uma verba! É a primeira vez que eu concordo com o Jussara! Bora, Alexandre! Vamos! Alexandre! Alex! Eu... Eu gostaria de te pedir desculpas! Algum problema aí, irmão? O que é isso, Rocha? Eu trabalho na Samepal, tem mais de 20 anos, nunca vi você pedindo desculpa pra ninguém, meu irmão! Tem angu embaixo desse caroço aí, hein? Ai, Lima! Alexandre, eu fui um pouquinho grosseiro aquela hora. Na verdade, quem lê validade de protetor solar, não é mesmo? Tudo bem. O que eu quero dizer é que você é um pai exemplar, um excelente companheiro de viagem e um exímio profissional. Inclusive, eu tapei todos os buracos, lembra? Que tinham nas telas ali e não vai entrar mosquito nenhum. Ah, e não vai mesmo, porque eu achei um montão de remédio de matar mosquito, esse negócio que é matar mosquito, não vai ter nenhum mesmo. E esse também tá vencido, Lima? Olha, o que é isso, irmão? Já vacilei contigo antes, já te coloquei em alguma furada? Eu não tô dizendo. Bom, o importante é que você sabe quem é o mais competente em tudo, né? Na vida, no casamento e no trabalho. Alexandre, Alê, o que você precisar, pode contar comigo. Rocha, com licença, eu vou tomar um banho. Isso, tome o seu banho e cuidado que tá dando choque à torreira. Eu sei, Rocha. Mas tem um macetezinho, eu vou te ensinar. Ô, pai, ô, pai, conserta a minha pistola. Não, brinca com ela quebrada que eu vou dar uma cochilada. Não, brinca com ela quebrada que eu vou dar uma cochilada. Ai, ai. Tô passando mal, ai. Ô, diz o sinistro, compadre. Ai, nem fala, compadre, eu comi demais, ai. Tô quase chamando o Raul, mané. Também, ai. Quase explodi. Ai, provou o gordinho? E não, ai, caí na loura. Ai, vem cá, tu tem vírus da dengue? Não, sou da febre amarela. É, é, maneiro, ai. Mas eu acho que eu não transmiti. Que vacilou, mané. Meu Deus, eu nunca vi tanto mosquito na minha vida. Nossa, eu emagreci dois quilos só essa noite de tanto sangue que me levaram. Bom dia. Bom dia. Vai café? Claro. Amiguinho, me diz uma coisa. Você dormiu aonde? No trailer. Que trailer? Um que o amigo da Ellen arranjou. Ué, cês não viram não? Tá aí fora. É impressionante como todo mundo ajuda a Ellen. Sempre. Ela conhece o mundo inteiro. É, isso é verdade, amor. Eu conheço gente em qualquer lugar. E vocês dormiram bem? Maravilhosamente bem. Não entrou um mosquitinho. E no de vocês? Não, por favor. Um pouquinho. cheio! Juninho! Vivinha! Vem comer. Diguinho, querido, seus filhos não vieram. Ah, é? Putz. É que é minha primeira viagem sem eles. Ah, eu ainda não me acostumei com isso. Desculpa. Meu Deus, eu morro de dó. Diguinho. Espera. Ô, meu amor, vamos conversar, vamos. Oi, amor, tudo bem? Que que é isso? Essa foi a pior viagem que a gente já fez na vida, Alexandre. Amor, amor, me fala uma verdade. Você não contou pra ninguém que eu fui promovido, né? É claro que não. Por quê? O Rocha tá puxando muito meu sócio. Até parece que sabe que eu fui promovido. Eu não falei nada. E como quem não quer nada, você também não comentou que eu vou ter que demitir um... Misericórdia. Lema. 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 Levanta, Lema. Eu preciso falar com você. O que foi, Jussara? Anda, Lema. Vamos aproveitar que as crianças vão estar aqui. Eu preciso falar com você. Ah, já entendi. Quer dar uma chamuscada, né? O que dá pra vocês? Vem cá, vai. Vem cá, vai. Vem cá, vai. Vem cá, vai. Ai, Lema. Para, Lema. Eu preciso falar com você. Fiquei aproveitando. Ele sossega a merda. Caramba. Eu preciso falar com você. Olha só, olha só. Quero dar só uma martelada na testa da bezerra. A vida quer te dar uma martelada, você não tá percebendo. O que foi? A partir de agora, você vai ter que puxar o saco do alho e da Renata. Aqui, ó. Babar ovo, carregar na bandeja. Aqui, ó. No sapatinho. O que é que tá acontecendo aqui? O Pitão e o Jogô, minha boneca, ela é perdida verde. Achou, mas foi sem querer também, ela tava enxerendo o meu saco. Não foi nada, mas eu tô pegando o meu saco. Parou, parou, vaza, 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 Fabinho, vaza, bebelo, vai, 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 passa. Passa fora, acabou essa fusarca, acabou essa maderna. Que que houve, minha filha? Pera aí. Cá, minha filha. Eu acho que a sua boneca derreteu. Mas não tem problema, minha filha, porque você tem umas 20 a mais dessas. Não é? Mas eu gosto daquela, ela é a minha preferida. Filha, você tem mais... O que tá pegando aí, Pitoco? Sei lá, pai. O Pitoco jogou a boneca na minha irmã na piscina verde. Putz, grila. Doutora Renata, calma aí, eu ajudo a senhora. Pera um instantinho só. Oi? Jesus, amado. O que que aconteceu? O que que houve? O que que houve, gente? E aí, Renata, quero ir na piscina verde. Meu Deus. Renata? Cadê ela? Sumi. Renata? Ela morreu? Gente... Eu vou ser, mano. Você me trouxe lencinho umedecido. Tudo bem, meu amor? Não, não, não. Quer a toalha agora? Agradece, minha filha. Agradece, não. Suelha? Domina? Franky? Talia? Só pode ser uma culpa. Quebra! Quebra tudo o que eu quero ver! Cresçado, a piscina tá pronta, pode vir! Pode pular aí, pula aí pela vontade aí. Pode empagar! Opa, e aí? Beleza, a piscina tá pronta principalmente pra você, Alê. Que você é o meu melhor amigo, cara. Você é top, você é top de linha. Belo trabalho, mas ficou muito bom. Ficou bom? Olha a linguiça quentinha para o meu amigo Alexandre. Antes de a gente ser interrompido, eu tava falando um negócio contigo, Alê. Tu sabe que eu sou especialista desse negócio de limpar piscina. Diz uma coisa, por que vocês dois aí tão puxando o saco do Alê? Eu? Não, aqui puxa no saco, eu só tô sendo gentil com o camarada, que eu tenho um carinho muito grande por ele. O que que é isso aqui? Tem um negócio aqui ali mesmo. Aqui. Aqui. Pentelho. Pentelho do Alex. Para com isso, gente. Eu conheço o Alexandre mais tempo que você, rapaz. Pera aí. Deixa eu refrescar a memória dos dois. Eu conheço o Alê há muito tempo, nós começamos juntos. Aliás, quem indicou o Alê fui eu. É verdade. Olha, nunca me esqueci disso. Esse cara aqui, ó, é amigo e nunca vou me esquecer. Amigo. Tamo junto, irmão. Tamo junto. Canela fina de graça. Renata, olha pelo lado bom. Suas picadas sumiram. Verdade. Aquele lodo atômico acabou com qualquer inflamação que eu tinha. Oi, dona Renata. Tá gostando da piscina agora? Tá ótimo, Alima. Agora dá pra parar de me chamar de dona Renata? Tá puxando meu saco por quê? Não, por nada. É porque eu apreciei muito o senhor, seu marido, o Alexandre e Salomão. Fabuloso Alê, né? E assim, eu apreciei muito a senhora também, dona Renata. Com licença, se precisar de qualquer coisa é só estalar as orelhas que eu venho correndo, tá bom? Ô, Juzinha. O quê? Eu queria falar um negocinho contigo rapidinho. Chega aqui. Ah, pelo amor de Deus. Chega aqui. Chega aqui. O que tem com sua bezerdora de bala pra chegar aqui? Ih, quebrou? Essa casa é toda assim, né? Não, peraí, mas acho que é só encaixar. Eu sei consertar, eu sei. Ai, abri. Não, pode deixar que... pode deixar que eu... Ellen, eu sei consertar. Calma aí, olha só. Ela acha que eu tô acostumada com a se sentar tudo isso em casa. Mas eu tô... Ah, não. Meu Deus do céu. Ai, gente, não. Tô falando de calor. Vamos passar um jeito de abrir essa porta, gente. Como de bem? Isso aí, tá? E se enfiar isso aqui? Peraí. Banheiro! O papai ficou preso com a tia Ellen no banheiro. O quê? Alexandre, que palhaçada é essa? É um acidente. Caiu a mão também. Acidente, conta outra. Eu juro. Alexandre, abre essa porta agora. É o que nós estamos tentando fazer nesse exato momento. Sube daqui todo mundo. Passa, pô! Passa, pô! Passa, pô! Ô, Alê! Alê, tá tudo bem contigo aí dentro, meu parceiro? Claro que vai tá tudo bem com ele aí dentro ou você acha que ele vai tá triste? Isso aí, meu marido aumenta a mão dentro dos cornos dele. Isso daí é amor, hein? Dá licença, dá licença. Calma, meu amor. Tá tudo bem, tá? Fica tranquila. Agora eu vou lá no trailer, vou pegar uma ferramenta. Ai, coisa chata, tudo chora. Ih! Renata, calma. Renata, eu tenho certeza que tá tudo tranquilo aí dentro. Né, Ellen? Que silêncio é esse? Onde é que tá enfiada a boca dessa mulher que ela não fala? Ô, gente, ela só fica intranquilos que tá tudo bem aqui dentro, tá? Ô, Renata, não pira! Isso, Alexandre, continua falando! Que que adianta falar? A gente não sabe onde é que tá a mão dele? Ah, Alexandre, bate palma! Continua falando e bate palma pra eu saber onde você enfiou a tua mão! Ô, amor, isso é ridículo, né? Bate palma, Alexandre! Canta um pouquinho também, vai! Isso, agora canta! Gente, peraí, não é melhor a gente ir na cidade, comprar uma fechadura nova? Cê tá maluca que eu vou deixar meu marido trancar fiado aí dentro com a Playbot Junho? Eu concordo, mas agora, parou de bater palma! Ó, se quiser eu posso tentar consertar, afinal de contas é meu amigo que tá preso aí dentro, né? Se fosse teu amigo mesmo, Libera, tu deixaria ele trancado lá dentro! Diguinho, que dê a porra da ferramenta! Ô, gente, olha só, por que que vocês não vão lá fora, chamam um chaveiro que ele chega daqui a uma hora? Relaxa que a gente se segura aqui! Ninguém segura nada! Ninguém segura nada! Ninguém segura nada aí dentro! Ninguém! Ninguém! Passa já pra fora todo mundo! Passa! Ai, eu passo! Agora! Calma! Agora, deixa ela aí! Me solta! Ai, minha cabeça, Renata! Nossa! Ô, Rocha, vamos jogar um futebolzinho hoje à tarde? Jura, Libera? Ô, eu não jogo bola há tanto tempo! É, cara, tem um campinho de futebol aqui maneiraço, uma rapaziada bacana! Opa! Bora! Só que eu fico no gol e não pode faltar cerveja! Tostosa! Oi? Coisa de Libera? Sai daqui, minha filha do meu! Rocha! Sai! Palma peluda! Você! Sai daqui! Pica! Vai! Vai botar uma roupa! Tá! Teus moleque! Rocha, vem cá! Desgraçado! Ô, Rocha... Você viu aquilo, Limeira? Eu vi, cara! Eu vi! Calma, relaxa, parceiro! Porra! Eu vi, meu irmão! Tua naftalina vai subir, tu vai ter um piripaco, vai morrer à toa! Respira fundo! Moleque! Ô, Rocha! Palma peluda! Tu tem que entender que a vida é assim, cara! Assim como? Você não vai segurar tua filha durante muito tempo, parceiro! Tua filha tá virando mulher! Você tem que entender isso! É! Eu... Tem razão! Tem que ter mente aberta! A gente não cria filho pra gente! Cria filho pro mundo, Rocha! Tá certo! Aí! O quê? Um dia sua Carolzinha vai crescer também, né? Não! Meu bebê não, parceiro! Um dia tá muito longe aí! Meu bebê não! Tem! Tá bom! O que que você foi inventar de arrombar aquela porta? Ai, eu fiquei com ciúme, ué! Mas, ciúme por quê? Tá maluca? Ela é namorada do meu amigo! E os meus amigos estão aí! Eu sei, mas eu não confio nela! Por quê? Porque ela é bonita? Eu nem acho ela tão bonita assim, Alexandre! Rê! Pensa bem! Você é uma mulher bonita! Também é sexy! Pensa! Quantas vezes alguém já te julgou pela sua aparência! É verdade! Então, você deve desculpas a Ellen! Eu vou pensar! Tá bem! Eu vou me trocar e eu já vou lá! Ah... 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 Então tá, rô! Olha, sexta-feira tem falta, hein! Tá bom! Tá bom! Não esquece das algemas nem do chicote, tá? Tá bom! Eu quero tudo! Tá bom! Beijo! Beijo! E aí, pediu desculpas? Não enche o saco! Anete, você não sabe o que eu acabei de ver lá fora. O que? Por que você escondeu o sapato? Não escondi, não. Escondeu sim que eu vi. Não escondi nada, não. E por que o sapatinho é rosa se o seu bebê é menino? Eu fiz um exame de sangue semana passada e deu menina. Mas e o ultrassom? Enganou todo mundo. Conteste uma vez a cada 10 mil. A gente foi sorteado. Parece que o cordão umbilical estava na frente da pepeca, sabe? Aí o Rocha, do jeito que ele é, já ficou achando que era o peru do filho dele. Mas não é, é menina. E você contou pra ele? Não. Mas por que? A gente já comprou o choval todo em azul. E isso é importante pro Rocha, porque o Alê já tem o menino dele. Aí o Lima tem também, até o Diguinho tem. Eu não quero que ele descubra agora. Eu só quero que ele descubra assim no ano que vem. No caso, depois da manhã, né? Não espalha, por favor. E babou, hein? Acabou a água. Descobriu a América, né, Lima? A boa misturou faz duas horas. Ué, por que você não falou? Eu falei com você, mas toda vez que você bebe, você bebe juízo junto. Eu vou dar um jeito nisso. Vou chamar o Alexandre. Não precisa, Rocha. Chamei o faz tudo aqui do lado. Ué, faz tudo? Faz tudo. Faz tudo. Oi, Adonis. Oi. Eu sou o faz tudo aqui. Ah! Faz tudo. Ó, fica à vontade. Pode fazer tudo o que você quiser. Ô, 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 ô! Parou dessa aí, ele pode fazer tudo o que quiser. Não, eu tô falando que ele pode fazer tudo o que for possível, impossível, pra consertar a bomba. A bomba quebrou ontem. Quem me mostra a bomba? Eu posso? Por mim? Eu mostro. Eu sei onde fica. Vem comigo. Dá licença. Toda? Por aqui. Por ali. Caralho. Ó, boca, garota. Tarde. Aqui embaixo. Adonis. Que em grego quer dizer homoafetivo. Tenho certeza. Deixa eu ver aqui então, Adonis. Você trocou a bomba, desentupiu o Barbará. Tá. Total. Tudo isso? É que eu sou o único que faz tudo aqui da região, né? Ah. E é carinho pra caramba e gosta de meter a mão nas coisas dos outros, né? Oi, Adonis. Você aceita um cafezinho? Ô, dona Renata. Não aceita não. Não, obrigado. O papo aqui é reto, Alexandre. Fui eu mesma que fiz. Eu nunca fiz café lá em casa. É só uma gentileza, Alexandre. E duas gentilezas nascendo aqui na tua testa. Pô. Adonis. Você gosta de cupcake? Cupcake? Eu que confeitei. Você que ajudou? Não. Ah. Não, não. Não gosto de cupcake. Não. Não. Quem diria? Tu tem o maior cara que gosta de um cupcake. Peraí. Fez isso pra ele? Ih, Rocha, que isso? Eu fiz pra mim. Porque eu tô grávida, né? Eu... Eu tenho desejo. Eu também. Que eu também, minha filha. Ô, Rocha, eu fiz por gentileza, tá? Eu tô sendo gentil. Gentileza gera gentileza. Minha filha, você não tem dever de cara pra fazer, não? Peraí, eu tô de férias. Réveillon. Cruza o cheque, Alexandre. Três vezes, só pra dificultar. Bota a nominal também, pra acabar com ele. É? Pronto. Pode vazar. Você sabe onde é que fica a porta, né? Vaza seu mal acabado. Peraí, Adonis, peraí. Você aceita um pedacinho de bolo? Não, aceita não. E ele já tá de saída, é. É não, na verdade, eu já tô saindo. Já tá sa... Ô, Jussara. Esse bolo aí é aquele que eu comprei na padaria pra mim? É, o que que tem, Lima? Você nunca foi pão duro, você nunca foi quem guia mão de vaca. O rapaz trabalhou. O rapaz deve estar com fome. Claro. Eu, hein, Lima? Adonis, você quer comer uma coisinha? Eu comeria. Não, não comeria, não. Não comeria, não. Não comeria, não. Agora, peraí. Mô, mô. Tu passou perfume, Jussara? Passei, Lima. O que que tem? Perfume é bom que refresca, né? Refresca pra todo mundo. Tá de novo, hein? Tá chato você. Você tá chato, Lima. Tá na cena aí também. Eu acho que eu vou indo, então, gente. Isso, vai com o dedo. Tchau, tchau. Mas a gente gosta pra fazer aqui em casa. Vocês são muito caras de fora, hein? Pra trocar uma lâmpada. Outra coisa, você joga no outro time, eu tenho certeza. Não tem nenhum óbvio aqui pra ajudar a trocar uma lâmpada. Deixa eu começar a casa, eu sei. Vai conversar. Três quilos de café pra você fazer pra mim. Vai valer, Lish. Vai pegar os erros. Peraí, cara, eu amo afetivo. Tenho certeza. Tem um jeitinho meio. Sério? Vocês estão preocupados à toa. Belisca ladrilho. Meu viadômetro apitou. Naquela tarde, minha mãe fez amizade com todo mundo. Tanto que à noite, a gente saiu e fomos ao cinema. Isso, Marcela, vai, se entape de doce, se enterra nessa pipoca. Depois tu fica com prisão de ventre, aí quem tem que aguentar o teu mamão sou eu. Como a gente sempre faz quando viajamos pra praia, vamos ver uma comédia brasileira. A gente sempre assiste uma comédia brasileira. Vovó, vai parar de falar minha prisão de ventre em público. Eu sou tua avó, eu falo das metas da minha neta quando eu quiser, a hora que eu quiser e do jeito que eu quiser. E cala a boca, senão eu te meto a mão. Ô, Alexandre, por que que comédia nacional tem que ser tão apelativa? Relaxa, Renata. É só pra vir, todo mundo se identifica. Mãe, eu não me identifico em nada. Me deixa fora dessa. Ai, mãe, me deixa saudada. Olha, se você me responder de novo, Jack, eu arranco esse teu mega hair. Olha, pelo amor de Deus. Dá na minha cara, mas não mexe no meu... Marcelo, você me trouxe pra ver filme nacional? Desde quando o filme nacional presta? Comédia nacional só tem é putaria e palavrão, isso sim. E depois as pessoas não falam assim na vida real. Cinema nacional é tudo putaria e palavrão. E as pessoas não falam assim na vida real. Não é verdade, gente? O Alexandre, o que que foi isso, hein? Foi uma boa sacada, vai. No dia seguinte, já era ano novo. Todo mundo foi ao mercadinho comprar a oferenda. Minha mãe dizia que isso era coisa de macumbeira. Vai, pergatinha. Oi, mãe. Não chama o garotacê, não gosta. O clima estava bom, mas eu acho que era só impressão. A fofoca comeia solta. Não tô acreditando nisso, Renata. Não, eu só tô falando o que eu vi, Alexandre. Essa vagaba marcou o encontro lá no trailer com direito a chicote e algema. Ah, não, não. O Digui não merece isso, não. Tô te falando. Ela relata uma tremenda língua de bife. Deve ser tudo invenção dela. Ela só me contou, Rocha, porque ela sabe que eu sei guardar segredo. E eu sei que ela também sabe. A Vanetti vai ter menina? Tá, e o lesado do marido não sabe de nada. Ainda mais ele, que é todo metidão a saber das coisas. Quando ele saber, eu acho que ele vai morrer. Aquilo ali é incompetente, não serve nem pra fazer o filho homem. Se tiver que chorar alguém, que chore lá na casa dele. Não é ali em casa, não. Então o que tem que ficar é tu. Então antes, tu do que ele. Ele nem desconfia que eu já sei da promoção do Alê. Ele nem desconfia que eu já sei da promoção do Alê. Ele sabe. Como? Jussara deixou escapar. Ela não me confirmou, mas o Lima também tá puxando o saco do Alê que eu vi. Ele sabe. Merda. Esse vestido ia ficar lindo na Vivinha. Vai falar de novo dos seus filhos? Desculpe. Tudo bem. Eu amo criança. Você vê, eu fico vendo nós aqui, adultos, fofocando, fazendo intriga, inventando as coisas. Aí eu sinto que não tem sentido. Mas quando eu olho pras crianças, eu sinto paz no futuro do mundo. Eu sou capaz de partir sua cara em duas. Pra quê? Pra ficar igual sua cara de bunda? E eu sou capaz de bater em vocês dois juntos. Se você encostar no dedo, meu irmão, eu juro que eu tinha um mato. E eu enterro. Reforma com beira-feira. Bora, criançada. E é registrado. Vai. Fabinho. Entra aí, cuidado. Pode passar. Fica forte. Pé, Lima. Pé, Lima. Pera aí. Vitouco, entra no carro. Vai lá o bofe dela, Alexandre. Eu tenho certeza. Mas é uma vagaba. Não fala assim da Ellen. Eu vou lá. Renata, volta aqui, Renata. Renata. Oi, Diguinho. Onde é que você tá indo? Búzios. Ah, Búzios? Búzios fica a duas horas daqui. A Ellen me pediu pra dar um pulinho lá em Búzios pra pegar um colar de Búzios de Búzios pra ela usar hoje à noite. Coisa de mulher. Não. Não, Diguinho. Acorda! A Ellen tá mentindo pra você. Renata, o que você tá fazendo? Me mire, me erra, Alexandre. Ô, Anitta, leva as crianças pra mim. Vai com a Anitta. O que tá acontecendo aqui, gente? Diguinho, a Ellen está te traindo. Não faz isso, Renata. Mas... Renata, ó, tô te avisando, hein? Quem se mete com o chifre dos outros sempre sai furado. Eu posso provar, Lima. Eu não acho justo que ela faça isso com ele. Diguinho, a Ellen está querendo te mandar pra Búzios porque essa vagaba está querendo ficar com o amante dela dentro do trailer. nesse exato momento. Agora, inclusive. Vai, olha só. Fala mesmo. Pode falar. Não, não, não. Fala. Eu não quero que vocês podam. Todos vocês... Olha aí, ó. Se me... Olha aí, ó. Não, velho. Sai daqui, seu merda. Vai aprender a respeitar a mulher dos outros. Diguinho, para com isso. Você vai aprender a mexer com a mulher dos outros, seu merda. Para, Diguinho. Não é nada disso que você está pensando. Você acalma que eu vou te explicar tudo, meu amor. Ele é gay. Essa é velha. Ué, gente. O meu primo, Roberto. Ele é cake designer. Cake designer? É inglês, você não vai ver. E por coincidência, ele está passando feriado aqui também. Aqui. Olha só o bolo que ele fez. Olha, Renata. As suas algemas aí. O chicote de chocolate. Caramba. E eu pedi para o Roberto fazer esse bolo para o Diguinho porque é aniversário dele amanhã. Caraca. É verdade. Eu tinha me esquecido. Jura? Como é que a pessoa esquece o próprio aniversário? Eu não... Eu não estou numa fase ilegal. Ok? Ai, vai chorar. Vocês acham que eu estava tendo caso com o Roberto? Bem, assim, quer dizer... A gente não estava achando nada. Quem estava achando era a Renata que estava achando. Não, Fê. A gente só estava surfando nessa onda. Isso é. Quer dizer, então, que vocês vão me deixar sozinha nessa? Já deixamos há muito tempo, meu amor, porque nós não temos nada a ver com isso. Eu não estou falando contigo, Jussara. Não estou falando nem com o senhor. Elin, querida. Eu vou embora, tá? Tá. Se precisar de mim, estou lá no Adonis. Tchau, Roberto. Saudades de Deus. Eu sabia que... Ô, Rocha, cala a boca, Rocha. Fica na tua. Desculpa, Renata. Ô, Diguinho, para aí. Mas eu sabia. Vem cá, Diguinho. Diguinho, eu vou ser bem sincera com você. Ninguém no mundo entende o que eu estou fazendo contigo. Nem eu entendo. Mas sabe por quê que eu estou com você? Porque você foi o único pai que entrou lá na clínica que não olhou para os meus peitos. Sabe? Você sempre me olhou nos olhos. Por isso que eu gosto tanto de você. Você me perdoa? É claro. Tem um bolo ali te esperando. E uma lingerie nova também. Depois do que aconteceu com o Diguinho, o clima para o Ano Novo ficou infernal. Mas ninguém podia prever o que ia acontecer depois da terrível partida de buraco. O que ninguém ali sabia é que minha mãe não sabia perder. E ela já estava perdendo o feio. Aquela noite foi a profecia do nosso fundiano. Ô, Jussara, não é possível que você não tenha nenhum jogo aí na tua mão. Não tenho, Renata, não tenho. Você não tem nenhum as de ouros? Porque se você tiver, a gente faz uma canasta de as a as. Ô, Renata, você não pode cantar o jogo assim, não. Acontece que ela é burra. Ela aprendeu a jogar hoje. Renata, por favor. Porra você, teu marido, teus filhos, tua mãe, todo mundo. Eu sei jogar muito bem. Gente, bom, a gente está perdendo o feio. Estamos tomando uma surra. Se perdeu aqui, acabou. Só bem, Renata. Bati. Bateu. Vou pegar o morto. Presta atenção, Jussara. Estão pegando o morto. Sei muito bem o que é isso. Estou casada com o Lima. Opa, eu ouvi isso, Jussara. Então aproveita que eu ouviu e vai ali no forno, vê se o peru está pronto. Eu ouvi qual é o peru. Sem piadinha, Lima. Sem piadinha. Se for a $10,00, tem a data. Se for a $30,00. Se for a $30,00. Se for a $30,00. Se for a $10,00. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tinha mais de ouros. Mas você não me disse nada, Renata. Eu não podia falar. E você só tinha que não bater. E sabe por quê? Porque não se bate quando o parceiro pega a porra do morto. Só faltava você ter me descartado, coringa. Calma, Renata. Eu não descartei, mas deixei cair uma cadeira. Eu vou te desgradar. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Você sabe que você não pode mais jogar buraco. Por que não, gente? Porque ela já esfaqueou o cunhado por causa disso. Ah, por isso? Meu Deus, mas por que, Renata? Porque ele sujou uma canastra real. Mas isso era segredo, né? Mais um, né, Renata? Quem não tem segredo aqui, Vanette? A noite do Ano Novo parecia mais um velório. Mas ninguém imaginava o que ia acontecer. Que cara é essa, Alexandre? E que cara você queria que eu tivesse? Olha só o clima desse Ano Novo. Olha o desastre que está sendo essa viagem. E você não colabora. Agora eu sou a culpada de tudo. É, você é a culpada, sim, porque você passou a viagem inteira de mau humor. Eu tenho os meus motivos. Ah, quais são os seus motivos? Ah, porque você não foi a abusos com a sua irmã. Ah, deixa de frescura, Renata. Eu fui mandada embora da revista, Alexandre. Por quê? Ah, por quê? Por causa da merda da crise desse país que não acaba nunca. Eu estou desempregada, Alexandre. E, sinceramente, eu não sei se o seu aumento ou se a sua promoção vão segurar a onda das contas no ano que vem. Por que você não falou isso antes? Por quê? Eu não queria estragar com o seu Ano Novo, com o das crianças. Eu só queria vir pra cá, vir pra praia. Me divertir um pouco, ser feliz. Só isso, mas... Nada dá certo pra mim. Nada. Resolveu isso agora. Vem comigo. Ih, olha só a bombinha. Eu já falei que eu não quero você ver essa escola. Vai brincar, vai brincar. Eu vou ter que ser irmã, vai. Calma, calma, Jussara. Calma, tô calma. Gente, queria a atenção de vocês aqui, por favor. Eu quero começar o ano que vem com o pé direito, de coração tranquilo. Por isso que eu estou aqui, me abrindo com vocês. Sem jogos. Sem segredos. E seria legal se todo mundo fizesse a mesma coisa. Vamos ser francos. Vamos ser melhores. Bom, eu... Eu fui promovido na Samepal e vou ter que demitir um de vocês. Olha, eu... Confesso que eu... Nunca desconfiei disso. Leymar, para de show. Eu sei que todo mundo aqui já sabe. Tô querendo acabar com essa farsa. E eu prometo que no ano que vem eu serei o melhor dos chefes. E o mais justo possível. Quem é o próximo? Eu. Mulhete? Rocha, eu vou ter outra menina. Peraí, você... É, eu soube semana passada e eu não quis te contar. Mas por que, Vanessa? Porque eu acho você machista, repressor e babaca. Tanto comigo quanto com a nossa filha. É, eu concordo. Pronto, falei, Toleto. Obrigada, Lê. Babaca? É. Babaca. Ok. Já que esse é o momento... Eu queria pedir... Desculpas. Para vocês duas. Eu sei que eu sou essas coisas aí que você falou e muito mais. E eu prometo que no ano que vem eu vou mudar. Mudar para melhor. Peço que essa menina que vier aí seja tão maravilhosa quanto vocês duas. Ai, gente. É... Então, Lima, eu te acho uma mula. Obrigado. Obrigado, né? Mas eu não... Imagino vivendo contra o homem que não seja você. Eu juro que eu vou tentar te tratar melhor do que eu já te trato. Você já me trata bem. Não, não te trato bem, não, Anta. Não, é... Amor. Mas eu vou tentar melhorar. Eu... Eu também prometo que... Vou me comportar e fazer de tudo para vacilar menos. Vou fingir que acredito. Ellen, você é muito linda. Por dentro, por fora. E eu prometo que eu vou falar menos do meu antigo relacionamento e vou valorizar mais o nosso. Ai, promete também que vai chorar menos. É. Ih, chora a besta. Tudo chora, né? E você, Renata? Bom, eu... Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir desculpas para todo mundo. E dizer que eu vou tentar ser mais calma, mais tolerante e tentar ser um ser humano melhor. Ah, eu também... Eu vou largar, finalmente, essa porcaria desse cigarro eletrônico. Ah, é bom. É bom. Mas pra isso... eu vou ter que fumar o meu último cigarrinho de verdade. Ah, não. É assim, né? Ah, Renata... Você não precisa disso, Renata. Ah, eu preciso, meu amor. E como? Ela não aguenta. Aí, não! Corre para a frente! Ah! Renata, pega esse criança, Renata! E pra mim, aquela noite será pra sempre a noite do Soldado Ryan. E foi isso que eu me lembro que aconteceu nas minhas férias. Bom dia, senhor Alexandre? Sim. O professor está chamando o senhor na sala dela. Algum problema? Não sei o que dizer. Quero me acompanhar? Tá. Com licença. Me chamaram? O que foi? Quem você demitiu? O quê? Seu filho já contou toda a história pra gente. É... Só melhorei um pouquinho. A gente quer saber. A gente precisa saber. Não é, turma? Não! Bom, então... Eu conto. Bom, então... Boa! Bem, eu percebi que a gente sempre tem uma escolha. Doutor Alberto, Alexandre, o novo gerente. Alexandre, qual é a proposta? Eu meio que já facilitei tudo, Alberto, tem até alguns nomes. A ideia é cortar uma pessoa de cada departamento. Ou não. Eu não quero demitir ninguém, Alexandre. Um gerente não pode ser tão covarde a ponto de não conseguir demitir um funcionário. Eu não saio daqui sem pelo menos um nome. Eu não quero demitir ninguém. Eu não quero demitir ninguém. Impossível. Não aceito. Doutor Alberto, em 82 a Samepal sofreu uma crise igual e o senhor não demitiu ninguém. Mas o Brasil estava em crise. O Brasil está em outra. Esse país vive em crise. Demitir um funcionário é sempre a solução mais fácil. O senhor sabe disso. Me dá uma chance de recuperar esse departamento. Um ano. Se não... Se não... Eu nem tiro as coisas de dentro dessa caixa. Você tem seis meses. Seis meses. Seis meses. Sim! É, é! Sim! Todo mundo voltou um pouco melhor. Minha mãe abriu sua própria revista com a ajuda da Vanette. A Ellen ajudou também e nem cobrou pela capa. Até o Diguinho estava melhor. Mas quem estava feliz mesmo era o meu pai. Eu estava muito orgulhoso dele. No final, tudo acaba bem. Ou quase. Seus amores, amigos, crianças, eu gostaria de fazer um brinde a uma pessoa que provou ser mais que um simples colega de trabalho, mas um grande verdadeiro amigo. A nosso novo patrão Alexandre Salomão! Meu férias é o maior cara! Obrigado! Gente, gente, por favor, olha só, aproveitando o incesto, eu queria perguntar onde é que nós vamos passar nossas próximas férias? Porque eu recebi num grupo de Wapzat o endereço de um resort sensacional. Posso marcar? Estourou! Oi? A bolsa, gente, estourou! Ai, Vanette, quem vai ficar aí dessas não? Ai, agora estourou mesmo. Estourou? Estou falando! Estou falando! Estou falando! Estou falando! Estou falando! Estou falando! Calma, Vanette! Calma, porque hoje anda essa criança aí de dentro! Farofa é que nem feijoada, tem que ser completa. Meu Deus! Alguém viu lima por aí? Lima! Quero não, segura aqui. Na verdade eu estou trabalhando. Eu não estou bebendo agora. Eu parei de beber. Deixa eu te dar um papinho rapidinho, já está falando comigo? Eu não quero se meter na tua vida, sabe? Cada um sabe de si. Assim, cada cachorro que lambe o seu próprio maçarigo. Espera aí. Eu já disse que ele confere esse negócio. Não estou legal. Ai, que maravilha. Eu estou doida por um cafezinho. Tu tem que chegar junto na Renata ali, meu irmão. Tem que entortar a porta da gaiola dela direito. Eu devo ter feito um abadá do manto sagrado pra merecer um troço desse. Quem é que está reclamando, Renata? Não tem que matar churrasqueira. Jura, Jussara? Juro. E como é que eu vou fazer um cafezinho numa churrasqueira? Mal passado, bem passado ou ao ponto? Entorta a porta da gaiola dela e depois arrebenta a veia horta. Você parece um tom amaciante e está batendo fogo. O pior é que é natural mesmo. Eu disse. Ai, posso? Pode, vem. Aperta. Aperta mesmo. Pior que é. Viu? Legal. Não. Eu estou procurando o Lima. Você viu o Lima? Lima! 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 Na hora que tu vai jogar o futebol, tu tem que beijar o gramado antes. Sabe quando tu vai levar o carro pra oficina? Tem que começar lavando por baixo. Oh, meu Deus do céu. Cadê o Lima? Lima! Tem piscina, quadra de futebol de salão, churrasqueira, pista de carrinho de rolimã. Tem pône pras crianças brincar. Tem toboágua. Não. Nanani? Nanão. No. O que é isso? Não, ensinei. A melhor coisa que tem pra limpar a grelha é pão duro. Não é que funciona mesmo? A cabeça do Lima não serve só pra enfeitar os homens. E se faltar pão duro é só usar a cara do Rocha. Outra senhora é sua mãe? Que lavou, tá novo. Que nem a sua mãe. Minha filha tá me ajudando. O importante é manter a calma. Minha filha, vai pegar a espátula. Espera aí, Rocha. Alexandre, toalhas. Rocha, não é nada disso. Respira fundo, meu. Rocha. Vem aqui, Rocha. Tem ninguém nascendo aqui. Tô sendo engolida por esse sofá. Eu tô trabalhando. Gente, para de me... Pera aí, acho que tá confuso isso, hein? E aí, meninas? Estão inspecionando aí a Disneylândia de vocês? Eu faço fã na Disneylândia dos infernos, né, Lima? Que acabou o gasto de trocar o bujão. Trocar bujão? Jamais na vida. Eu vou trocar o meu bujãozinho preferido por qualquer outra coisa na vida. Dá um beijo. Próxima vez que você me chamar de bujão, que eu vou arrancar a sua monguina. Vai quebrar o bico do periquito. É o que que é? Nunca pegaram? Eu, hein? Ah, meu Deus do céu! Eu, résistезжaj증 não olのsticks bam. Eu vou até pedir n rechts, que superiça escarricas... Depois do outro dia. Tchau tchau!